Fala jovens, aqui é o Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Hoje vamos continuar liberando aqui os personagens do Hearthstone no modo aventura. Vamos aqui praticar normal, escolha, sem enrolação, jogar e o próximo será o Sacerdote. Vamos ver, Polimorfia, vai pro pau, começar com o Elemental d'água é muito bom, cara. É uma que eu faço questão de ter na mão. Mesmo sendo custo 4, vai demorar um pouquinho pra jogar, mas tem que manter. Vamos nos virar com poder heróico por enquanto. Nossa, veio o Ogro, cara. Se viesse uma custo 3 por aí, não é o Ogro. Nossa, seguro baixo, hein. A mão tá vindo podre. Caramba, o que que esse cara vai jogar? Nossa, eita porra, essa carta é um pé no saco. Esse aqui é um mal de todo mundo que enfrenta o Sacerdote. De vez em quando você mantém essa bicha na batalha, cara, e o cara vai enchendo a mão de carta e toda hora tem reação contra você. Então, é foda. Tem que tirar essa bagaça o mais rápido possível. Mas eu tô sem escolha. Se eu tacar a gosma do Pântano, o Mandigueiro Voodoo vai me bater nela e eu vou tomar no cu, porque o cara com uma custo 1 vai eliminar uma custo 2 muito forte. Então, é prejuízo. Então, poder heróico nela e já era. Não tem escolha. Deixar o cara eliminar uma custo 2 sua com uma custo 1 é prejuízo. A arqueira é a elfa, cara. Bom, menos mal. Caramba, hein. Então tá difícil. Agora dá pra jogar essa. Ela vai ter um pouco de trabalho pra eliminar. Ela não, né? Ele, o Anduin. Esse cara só pode atacar no próximo turno. Tô de boa. Tô safe. Ah, não acredito que ela tinha essa porra. Caralho, cara. Pra entrar ela é foda, hein. Se eu jogar o Sandin, ele vai ter que causar 5 de dano. Ele vai ter que sacrificar coisa pra caralho aqui. Eu acho que é a play, hein. Se eu tacasse o elemental, não sei se ia dar certo. Vamos ver se ele vai sacrificar ela também. Só o ouro, o Sandin resolveu o problema. Vou colocar aqui o Berserk Grubach. É, coloca ele. Nossa, eu tenho muito que ganhar uma bola de fogo agora. Caramba, ele bateu com Yeti no Gurubachi, mano. Caceta, hein. Eu posso matar um Yeti. Mas eu prefiro que ele bata em mim, então... Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Posso matar a Yeti com Arqueira e sobra 5 cristais. Vamos ver o que é que vem primeiro, né. Vou fazer o seguinte, vou tacar esse aqui. Porque vou ver se eu consigo combar com um poder heróico e conseguir dar mais um de dano nele. Nossa, eu não imaginei que ele ia ter isso, cara. Eu devia ter eliminado um Yeti. Que bosta. Isso aí complicou demais. Essa bola de fogo eu tenho que usar. Tem que jogar o Javali. É bom que ele não vai conseguir eliminar os dois. Ou não, né. Caralho, cara. Toda hora que eu imagino que eu vou eliminar esse vagabundo, filha da puta, taca mais. Agora ele tá sem card na mão, pelo menos. Isso aqui eu tenho que fazer. Deixa eu ver que carta aqui vem primeiro. Sacerdote sempre é um saco de enfrentar, cara. A batalha dura pra caralho. É muita carta forte. Vamos ver. Posso jogar Engenheira. Engenheira com o Campeão de Vento Brava, não é? Eu não quero que ele elimine o Campeão. Então eu vou ter que bater em uma delas. Infelizmente. Eliminei a que tinha mais vida. Nossa, que sorte que esse aqui tá com quatro, cara. Nossa. Ah, é com cinco ou mais de ataque. Ah, achei que era outra. Não, ele usou a outra também. Na verdade, que sorte que tava com quatro. Ah, o que que eu faço? O que que eu faço? Ah, vou proteger. E vou meter o pau. Deixa ela viver por aí. Não quero perder esse aqui tão cedo, o Elemental. Nossa, quem me dera ter agora uma... Quer saber? Eu vou congelar esse vagabundo aqui. Deixar ele esperando um turno. Hum, acho que eu vou bufar o Yeti. Porque o Yeti provavelmente eu vou sacrificar... Não, não, não. Preciso sacrificar ninguém, não. Vou bufar o Yeti mesmo. Tava pensando em proteger mais o Sendin, mas que se foda. Tá com dois de vida mesmo. Eu tenho que testar uma coisa aqui que faz tempo demais quando eu jogo a Hearthstone. Será que eu posso atravessar ou provocar com uma magia? Posso mirar direto nele? Posso, ainda bem. Bom, esse aqui tem dois, então vamos... Sacar com esse aqui mesmo. Coloca mais um. E agora só parte pro abraço. Ah, era letal, né, cara? Deve só tocar bola de fogo na face. Boa demais, jovens. Sacerdote é uma classe que eu curto bastante jogar. Eu jogava muito de sacerdote antes. O dureza dele é que as batalhas geralmente demoram demais. E pra construir deck de sacerdote, nossa senhora. Haja paciência, é difícil. Só tem carta cara. Bom, liberar agora o Ladino. É melhor abrir o olho. Foi você que pediu. Vamos embora, jovens. Falta só mais dois. Vamos ver. Senhor da guerra. Vai pro saco. Polimorfia. Começar com polimorfia eu não curto muito não. Que demora pro cara jogar uma carta alta. Pra gente poder fazer bom uso dela. Então, vamos com arqueira e clériga. E agora? Ah, arqueira. Não tinha nada pra combar com a moeda mesmo. Já usou a apunhalada. É, próximo turno é só ganhar tempo com o poder heróico. Ou não, né? Vamos comprar uma cartinha? Compre a cartinha. Veio outra engenheira. Caramba. Hum, estou pensando. Acho que vou jogar minha engenheira. Não, mas aí ela pode utilizar. Não, mas é vantagem ela fazer ela usar as dagas. Ou posso jogar o elemental d'água já. É, vamos jogar o elemental d'água já. Confiando que no próximo turno vai dar pra buffar ele com a clériga. Ah, se congelou. Caralho. Essa eu não ia chutar nunca. Na verdade, minha situação até melhorou agora. Não preciso atacar eles. Não vou fazer control dessa vez. Vou destruir a arma dela. Aproveitar. Assim ela vai ter que gastar mais mana pra pegar a arma de novo. E vou comprar mais uma cartinha. E de quebra eu vou continuar atacando ela. Se quer vai poder atacar com a arma agora. Tá congelada. Essa carta, ela perdeu, não perdeu? Não tem como usar. Beleza. Deixei ela fazer o trabalho de limpar a board e fui só acertando a face. Bom, já dá pra mim fazer o uso do senhor da guerra. Vai ser difícil acumular mais cartas aqui. No próximo turno eu posso utilizar alguma outra coisa. Pode jogar o sendinho. Vou jogar o senhor da guerra mesmo. Agora eu vou controlar a arena. É bom, se você já tiver uma carta, já vale a pena o custo dele. Fica 5, 5, 5. Uma carta já no campo, já vale a pena. Não vale a pena jogar eles quando não tem nada no campo. Aí é desperdício. E agora, hein? Posso protegê-lo? Ou posso tacar o ogro. Vou tacar o ogro e bora arriscar. Ele tem que dar algum jeito de causar 2 de dano ali. Ah, se fodeu. Praticou suicídio ali. Outra coisa que eu poderia fazer era manter o sendinho. E manter aquela carta viva, né? Porque o cara ia ter que passar o escudo. E agora, tem como causar mais dano ali? Tem. Letal. GG. Beleza. Beleza. Terminamos de evoluir a Jaina. Pegamos todas as cartas dela. Ganhei o golpe flamejante, se eu não me engano, né? O nome. Muito bom. Ótimo AOE. Tava precisando de um AOE decente. A gente só tinha a explosão arcana, que eu não curto muito. E mísseis arcanos eu acho muito aleatório. Por isso que é uma magia que eu não coloco no meu deck. Andômico demais. Bom, vamos montar outro deck aqui, né? Vamos montar o deck de quem? Qual classe que vale a pena aqui? A do droida? Eu gostaria muito de montar o deck do droida, mas ele é meio dificilzinho ali no começo, né, cara? Vamos ver. Vamos montar o do sacerdote. Falei pra vocês que eu gosto de jogar de sacerdote. Vai ser umas batalhas mais demoradas, mas vai ser bacana. Deixa eu tirar tudo aqui. E vamos colocando as melhores cartas. Duas clérigas é de lei. Comprar card com a palavra de poder melhor do que a engenheira lá. Gosto muito mais dessa. Caramba, não tem como eliminar esse alerta aqui, não? Que droga, hein? Punição sagrada é bom demais também. Destruir um Lakaio com 3 ao menos de ataque, muito bom também. Colocar duas dela. Restore 5 de vida do seu herói. Não vale a pena com o deck inicial. Colocar tanta sobrevivência com esse tipo de deck aqui não vale muito a pena não. É bom ser mais ofensivo. Vou colocar minhas cartas de lei. 2 Yeti. Com sacerdote também vale a pena colocar pelo menos um Gurubashi. 2 Ogro Punho de Pedra. 2 Campeões de Vento Bravo. Vou colocar um Senhor da Guerra. Caramba, esse alerta tá me enchendo o saco, cara. Fica na frente da carta aqui. Quando terminar de montar o deck, acho que ele some. Quem mais tinha no meu deck com um mago? Caçador do Durzal tinha duas. Gosto Massa do Pântano, tinha duas. Clériga tinha duas. Vale a pena colocar uma Mordelisca também, mais um Sendin. Colocar dois Sendin, na verdade. Dá pra preencher mais ainda, hein? Colocar um Bersar aqui pro baixo e colocar dois, né? Vamos ver o que é mais aqui. Não, 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 não. A história de dois de vida de todos os personagens aliados. Essa carta vale a pena com o sacerdote, porque tem uma habilidade de cura. Pode me ajudar a comprar a carta. Vamos arriscar colocar ela. Geralmente eu não utilizo não, mas... Vale a pena tentar uma cartinha nova. Acho que vou colocar só mais Arqueiras Elficas, né? Não, na verdade não. Vou pegar o Mad Grivodor pra comprar com a cura. O segredo aqui vai ser comprar a carta pra cacete, cara. Vou tentar focar, manter a Clériga da Vila Norte viva. É, por enquanto vai ser isso. Então vamos lá. Nos outros vídeos eu abro aqui os pacotes, quando a gente tiver liberado todos os heróis. Nossa, sacerdote. Jogar. Enfrentar o Paladino. Não, bora enfrentar o Bruxo, né? Ou o Paladino. O Paladino é osso, cara. Ah, bora para o Paladino. Se perder, perdeu. Não tem essa história não. Boa mão, hein? Vou manter todas. Essa mão veio boa. Caçador Dorsal. Muita chance de manter um aliado dentro da arena. Mesmo se ela manter muito controle. Ou, se ele, o Uther, manter muito controle. Primeiro turno tem que passar. Não tem nem o que fazer. Não veio costume. Investida. Por isso que a habilidade do Mago é muito bom. Dá pra você controlar muito bem o campo. Aqui eu vou ter que tacar a gosma. Esse aqui é um caso complicado. Porque o Paladino tem arma. E é uma arma foda. Não sei no normal ele tem. Mas é quase certeza que o cara tem essa arma no normal, velho. Vai, eu vou curar. Vou guardar a gosma pra arma dele. A arma dele, geralmente, ele joga no turno 4. Eita porra. O negócio já começou a feder. Tem que tacar o Caçador Dorsal. Vamos ver o que ele vai fazer. É, isso aí meio que me fodeu. Essa carta aqui eu tenho que eliminar. A Clériga vai pro saco se eu jogar agora. Se eu jogar o Sendin, ele vai arrebentar ele só com esse javali de bosta. Eu beijum, eu vou bufar essa carta. Vou manter a Clériga. Mantenha, eu vou tentar eliminar tudo no próximo turno. Caramba, minha vida tá descendo. Rápido pra caralho. Essa eu tenho que eliminar. Essa aqui eu tenho que eliminar. Essa eu tenho que eliminar. Vamos ver o que ele vai fazer aqui pra tirar a minha Clériga. Caso contrário, no próximo turno eu curo e consigo comprar umas cartinhas. Eu tenho muito o que tirar essa carta. Essa aqui tá bufada, então eu vou conseguir curar e vou conseguir tirar. Bacana, só o olho. Cara, vou ter que aproveitar a Clériga por enquanto. Que é o que tem. Se eu jogar curso 5 agora, vale muito a pena. Melhor do que eu curar. Eu posso curar e jogar a Clériga. Não, mas bora fazer isso mesmo, cara. Não, não, não. Primeiro joga ela, né? Jogar curso 5. Não faz merda, né? Ai, essa aí foi dúvida, hein? Será que eu fiz a play? Ele ia atacar ela com o soldado mesmo. Agora ele vai atacar o voodoo. Beleza, eu tenho 7 na mesa. Agora eu tenho mais ainda. Ele vai ter que ter muita carta de remoção pra tirar minhas cartas fodásticas. Uma merda de arma que ele comprou, cara. Nem era a que eu tava esperando. Era aquela que é 4-4-2. Caralho, eu tenho que eliminar aquela porra ali agora. 7, maluco. O negócio vai dar 7 pontos de dano. Dá pra mim vencer nesse turno? 8 com 6, 14. Nossa, acho que não dá, velho. É muito ponto de dano. Eu tenho que sacrificar um, bicho. Porque eu não tenho o provocar. Não, faz o seguinte. Bota com a resta. Coloco a clériga. Ouro. Vamos pro carta. Vou buffar a clériga. Vou destruir a arma. Vou bater na face. O foda do paladino é que se você deixar o cara com carta no campo de batalha, ele sempre consegue buffar ela. Por isso que é o perigo. Num turno só, ele arrebenta. Nossa, o cara ainda tinha luz sagrada, mano. Isso aqui vai durar uma eternidade. Bom, posso jogar isso aqui. E vamos comprar carta, cara. Manter a nossa vantagem. Ah, vou buffar a clériga de novo. Vou buffar a clériga. Quero que a clériga fique viva. Vou eliminar essa carta aqui. Aproveitar. É o único uso que tem, por enquanto. Eu podia curar e comprar mais carta, mas... Creio que nesse momento já não é necessário. Ah, era letal, mano. Eu nem vi. Acocinando aqui o que faltava pro próximo turno. Espírito Divino. Nossa, essa carta é muito boa, mano. Tenho que pegar ela pra já. Tenho que pegar pelo menos umazinha. Pera aí, bora lá na edição de novo. Ah, não, não. Paladino não, pô. Ah, deixa eu mudar o deck aqui do Sacer, senão eu não lembro. Sacer. Fica Sacer 01. Ah, dobro a vida de um lacaio. Que lacaio que eu tiro? Ah, um Berserk Egrubacha. Só um tá bom. Vamos lá, jovens. Normal. Volta a liberar o último, que é o bruxo. Sua alma será minha. A luz trará a vitória. Vamos ver. Essa mal não saiu lá muito boa, mas... Saiu sem lacaio. Campeão de Vento Brava. Tem que tirar? Não tem como. A palavra de poder escudo, eu acho que eu vou tirar no começo, hein, cara. Muito difícil. Vamos ver se vem outra coisa melhor, né? Ela é boa manter também, mas... Bora tentar arriscar. Clériga da Vila Norte. Se viesse ela com a palavra de poder escudo, eu mantinha. Bom, vamos manter ela. Já entrar no primeiro turno. Não é uma coisa muito sábia de se fazer jogar ela no primeiro turno, mas... É bom que eu consigo curá-la. E comprar carta. Ó. Perfeito. Eu acho que eu fui até burro. Eu poderia ter jogado uma de guerre voodoo pra manter mais pressão ainda na arena. Ia curar e ganhar a carta do mesmo jeito. Vou buffar ela. Pra manter a sobrevivência. Essa carta eu faço questão de buffar, porque várias vezes ela... Ficando viva na arena te ajuda a comprar muita carta. Quanto mais ela enrolar, melhor. Ah, agora eu vou jogar uma proteção. Batalhas contra bruxos geralmente são as mais rápidas que tem no herpstone. Porque o cara costuma sacrificar muita vida. Se você pegar eles preparados... A batalha acaba rapidão. Vamos ver aqui o que dá. Se eu tivesse uma moedinha, o ogro já ia. Caramba, dá 5 pontos de dano nesse canalha aí. Vai ser foda. É, eu consigo fazer isso. Dar dano com ela. Com a... Punição sagrada. E consigo curá-lo. Curá-lo muito. Vamos comprar mais carta. Tem várias opções na mão. Ah, eu poderia ter jogado o Mandigri Vodou de novo. Não, mas deixa. Foi bom ele continuar na mão pra comprar mais carta ainda depois. Que carta que esse maldito vai jogar, velho? Nossa, achei que ia vir uma magia. Ele tá com esse gnomo aqui. Esse gnomo não, é o... Geomante. Pô, bold. Caramba, carta excelente, mano. Mas eu tenho que jogar o ogro. Ó o seguinte. Tiro esta. Tiro esta. E jogo o ogro. Eu pensei em curar e comprar mais carta. Mas é... Bom demais jogar uma carta forte nesse turno. Ela eliminou a Clériga. Mas foi bom. Ela durou tempo suficiente. Caramba, eu não lembro dele ter essa carta, cara. Isso aqui é novo, não é não? É porque teve a atualização. Espritador Vilcus 2. Demônio 4, 3. É, ele... Demônio tem essas cartas de Summon, né? Que ele elimina uma carta da mão e coloca uma carta forte pra caralho no campo. Mas isso aqui eu não tô lembrado não, hein? Isso é nova. Hum... É que o jeito é buffar, né, cara? Não tem o que fazer, não. Ele vai eliminar ou provocar no próximo turno. Vou jogar o campeão de vento bravo. E depois ele tem que lidar com uma pedrada. Eu parei de jogar Hearthstone. Quando os droidas de Jade ainda eram sensação. Faz tempo, hein? Eu voltei a jogar depois um tempinho durante a expansão dos Gnomos vs Goblins, parece. Goblins vs Gnomos, nem lembro mais a ordem. Mas joguei pouquíssimo naquela época. Bom, aqui não tem o que fazer pensar, não. Tô pensando aqui que carta de jogar. Já era letal. Sem de ouro, todas as cards. Muito bem. Tu desbloqueou os nove heróis. E aí, agora sim aparece o nome dos meus decks alterados. Antigamente não aparecia e por isso que eu achava que não funcionava editar lá. Mas funciona sim, hein. Podem editar desde o começo. Quando vocês liberarem lá a opção. Bom, jovens, já liberamos aqui todos os heróis. Agora falta liberar todas as cartas deles. Eu vou alternando aqui para o vídeo ficar mais dinâmico. Na sequência, né? Dos próximos vídeos da playlist. Então, por enquanto é isso. E nos próximos vídeos, abrimos aqui. Não, bora abrir agora mesmo, né? Já liberou todos os heróis. Não tem ouro suficiente para comprar um pacote de perito. Vá para a loja. Deixa eu ver aqui. Ele tá falando para comprar um pacotezinho. Ah, é por causa da opção aqui de um pacote. Nove reais. Ganho um dragão lendário clássico aleatório. Bacana essa aqui. E aqui são os heróis, né? Tem o Magne. Valeria. E o Medivh para comprar. Bom, jovens. Por enquanto eu vou só abrir os pacotes mesmo. Vou deixar aquele negócio da loja para depois. Que eu falo em outro vídeo. O que eu tenho planejado sobre a loja. Vamos abrir aqui. Vamos ver. Hiena Carniceira. Sempre que uma fera aliada morrer, receba mais dois, mais um. Boa carta para caçador. Esparo mortal. Destrua um lacaio inimigo aleatório. Bom também. Quebra feitiço. Excelente. Silencia um lacaio. Pure dos ventos. O clarividente de Traumar. Não é uma carta que eu curto muito. Espírito ancestral. Conceda um lacaio e último suspiro. Evoque este lacaio novamente. Nunca consegui combar muito bem essa carta. A maioria das vezes eu sempre me lasquei. Oh, rara. Terror do caos. Destrua os dois lacaios adjacentes a este. Receba o ataque e a vida deles. É boa. Mas tem que saber combar. Berserk Amani. Tem mais três de ataque enquanto estiver ferido. É uma boa carta. Apesar de não parecer, mas é boa. Outro quebra feitiço. Bom. T2 no deck. Garoto. Que isso? Lendário, velho. No segundo deck, porra. Caralho. Asa luz. Grito de guerra. Adicione um lacaio lendário aleatório à sua mão. Puta que me pariu, velho. Eu nunca tive essa carta no meu save principal. Um lacaio lendário aleatório. Caralho, mano. Essa carta deve ser muito boa. E o Demolidor. No início do seu turno, causa 2 de dano a um inimigo aleatório. Nossa, essa carta era... Nossa senhora, velho. Que mão sagrada foi essa aí. Ou o deck... O deck. O pacote sagrado. Eu adoro essa carta do Demolidor. Já tive em vários decks meus. Gosto muito de combar ele com o sacerdote. Você mantém essa bagaça viva, velho. Esse cara fica doido pra tirar essa porra do campo. Mas o asa luz, mano. Pelo amor de Deus, velho. Que pacote foi esse? Sensacional. Beleza, jovens. Até estendi a duração do vídeo aqui por causa de abrir esses decks. E nossa senhora, que surpresa foi essa. Essa conta promete. Se brincar aqui, vai ser top 1, mano. Então, jovens. Nos próximos vídeos a gente fala o que vai acontecer. Sobre o modo arena e todo o resto. Se cuidem. Valeu e até mais. Fui.